E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje galera Fortnite e um esqueminha maroto que eu aprendi aí com o veterano player, acho que é assim o nome do canal que eu vi, uma dica muito rápida aí pra você conseguir pegar o carboneto, o herói carboneto, tá? É, geralmente você passa muito tempo, se você for seguir as missões pelo padrão delas, fazendo as missões pra conseguir, você passa muito tempo, acho que você vai gastar em média de umas 9 horas pra conseguir, mais ou menos, foi isso que eu vi em outros canais aí, tá? Então, usando esse método, no máximo, no máximo, é estourando umas 2 horas pra conseguir. Essas missões aqui, ó, tá? Que é a missão do filmaço, que é a que vai liberar o carboneto, tá? É, na página 5 ele já é liberado, tá vendo aqui, ó, a carta eu já liberei, tá? Só tô mostrando pra vocês, mas agora eu vou mostrar a dica, tá? Ó, vocês vêm aqui, ó, e toda vez no evento filmaço vai ter a primeira missão, tá? Essa aqui, ó, não tenho a voz e preciso mugir, então essa aqui você vai ter que pegar os sons ali, né? Então, é, qual que é a dica? Você vem aqui, ó, em Floresta Pétria, tá? É, aonde tem as missões mais baixas, tá? Assim, o nível de missões mais baixas. Se você vai pegar e vai iniciar uma missão com nível mais baixo, e na maioria, essa do escudo da tempestade aqui, tá vendo, ó? Por exemplo, aqui, ó, tá nível 1, tá? Então, eu vou iniciar essa missão aqui, e aqui eu vou pegar os itens que precisa. Por exemplo, vai ter itens que você vai precisar de aço, outra você vai precisar de borracha, enfim, vai ter um monte, tá? Algumas, é, aparece mais em áreas industriais, tá bom? Então, essa aqui, ó, por exemplo, essa aqui é numa área da cidade, tá? Dá pra você fazer muito aí, é nível 3, é fácil. Tá? Mas aqui tem as áreas industriais, tipo, tem outras missões em áreas industriais com nível baixo que você pode fazer também. Por exemplo, é, pra você pegar aí aço ou borracha também, é, geralmente é mais em áreas industriais, né? É mais fácil que tem mais coisa nas áreas das indústrias. Então, você começa numa área industrial aí com missões baixas, tá? Porque, qual que é a diferença? Que se eu for seguir a missão, vai me mandar lá pra uma missão que eu necessito de nível 23, 24, 25, entendeu? Então, fica muito difícil, porque quem joga Salve o Mundo sabe que se você não concluir a missão, você perde todo o progresso que você teve durante a missão. Por exemplo, tinha que extrair lá 5 borrachas. Se você extraiu 5 borrachas e no final deu derrota na missão, então você vai perder tudo aquilo, tá? Então, tipo, por isso que é bom você começar uma missão nível baixo. Qualquer missão nível baixo aí, é só você procurar e você vai achar e depois você pode estar sozinho que você vai conseguir concluir a missão e não perder o seu progresso, porque o nível é baixo, tá? Então, galera, eu vou mostrar um pouco aí das missões que eu fiz, tá? Ó, essa aqui, galera, era pra extrair a borracha, tá? Então, eu tô fazendo, como eu disse, numa missão que requer nível baixo. Essa aqui é só bater nos pneus e coletar a borracha, né, que é o item que sai dos pneus. Nem todos vai sair, tá? Então, você vai ter que bater em vários aí até sair. Mas é assim, numa missão você conclui isso aqui rapidinho, tá? Então, um dos mais complicados, galera, que vai ser, vai ser o último, tá? Que vai ser o último e uma lá que você tem que pegar dados do escudeiros que você vai ter que fazer numa missão um pouquinho mais difícil. Então, quando cair nessa dados do escudeiros, vocês sabem, vocês vão ter que aumentar um pouquinho a dificuldade, tá? Vocês podem pegar os blue deal e ir lá naquele ícone lá pra aumentar a dificuldade também, ajuda bastante, tá? Ó, essa aqui tinha que pegar aço, tá? Só mostrando pra vocês aqui. Então, essa dados do escudeiro, só ressaltando aqui, ela é... Você tem que matar aqueles... Tipo, aquele zumbi que vem com outro zumbi em cima, que são roxos. Vem um zumbi, tipo, ajudando ele ali. Aquele ali é o escudeiro. Então, você tem que matar aquele e pegar um item que ele solta ali, tá? Ó, do aço, ó, pra vocês verem, é completo. Então, é isso, galera. Pega as missões mais baixas e faz a missão. E depois, a gente vai partir agora pra missão final, que é a missão mais difícil. Aqui, galera, a gente vai ter que deixar o carboneto levar um dano, né? A gente vai ter que achar o carboneto, deixar ele levar um pouco de dano e na próxima defender. Aqui, essa aqui é extremamente difícil, tá? Aconselho vocês a... Sozinho, eu acho que vai ser muito difícil pra vocês concluir. Sempre é bom ir com três ou quatro. Com dois é muito difícil. A gente concluiu na primeira aqui com dois, mas foi na gata. Ele quase... Quase que a armadura foi pro pau, tá? Então, é simples. Se você faz uma base agora, você vai ter que deixar a base aberta pro zumbi entrar, tá? Pra eles entrarem, eles vão ter que dar pelo menos uns 30, 40% de dano aí. Não sei qual que é a porcentagem certinha de dano na armadura do carboneto. E depois, vocês vão pegar e vão ter que defender. Então, é... Como eu disse, na primeira parte aqui, não construiu uma base muito forte. E eu vou falar pra vocês. Na defesa, vocês vão ter que construir base muito forte, tá? A gente construiu uma base meia boca aí. No final, teve que ficar um dentro, construindo base e o outro matando pro lado de fora. Porque senão, a gente não ia conseguir concluir. Ó, essa aqui é a parte que vocês tem que deixar dar dano, tá? Então, aqui vai ter que entrar, vai ter que deixar dar dano mesmo, vai dar um tanto de dano ali e vai concluir a missão. E agora, vocês constroem a base aí pra defender. Tô pegando, tô narrando aqui, que foi o que eu fiz, eu gravei o que eu fiz. Mas tô cortando as partes, só deixando rápido pra vocês verem, tá? Mas essa parte aqui é a parte mais difícil. Mas, assim, com 3 ou 4 pessoas ajudando, fica muito fácil defender. Com 2, como eu disse pra vocês, a gente passou uma meia apurada. Mas com 4 pessoas aí, vai de boa. 3 pessoas já vai de boa, tá? Sempre deixa um cara pra construir e os outros vai matando. Porque essa aqui, você tem que eliminar, acho que é 164 inimigos, tá? Então, não é por tempo. Então, quanto mais rápido vocês matarem, melhor, tá? Então, um fica... Se você estiver em 3, deixa um ali próximo à base pra ficar construindo a base assim que vai atacar. Porque a base vai cair muito rápido, sabe? Vem muita bruxa, vem muito... Então, o lance é ter um perto da base pra construir. E o outro matando, beleza? Quase que é... No final ali, quase que a gente perde, tá? Ele ficou por pouco ali pra não ser destruída a armadura. Mas, enfim. Como eu disse, usando essas manhinhas aqui é muito fácil, galera. Outra coisa, galera, importante aí é vocês compartilhar o vídeo. Deixar aquele like monstro aí pra dar aquela fortalecida no canal. Se não for inscrito no canal, também se inscreva. E ativa as notificações pra não tá perdendo o conteúdo do canal, galera. Galera, esse finalzinho aqui vocês podem observar que é bem hardcore, né? Tá vendo? Que eles destroem muito mesmo. Aqui no final, aqui, eles ficam muito fortes. Tem muita bruxa aí. Então, é muito ataque aéreo. E, como eu falo, tem que deixar um mesmo pronto aí só pra ficar na construção. Enquanto o outro vai matando, tá? Em dois, né? Se for em três, fica bem mais fácil. Todo mundo pode ajudar na construção. Mas, porém, tem que ficar atento ali. Que se não, eles destroem mesmo, tá? E, ó, pra você ver, ele já levou bastante dano, tá? Como vocês estão vendo na gameplay de fundo aí. Vai chegar uma hora que eu achei que a gente ia perder, tá? O interessante também é intercalar, sabe? Que nem eu tô usando o foraceiro. O foraceiro é muito bom porque você tá na defesa e você fica colocando aquela sentinela lá fora. E a sentinela ajuda muito, sabe? Então, você põe a sentinela lá fora e fica defendendo aqui. Entendeu? Entendeu? Vai construindo e é assim, cara. E foi assim que a gente terminou. A gente terminou de primeira, mas eu acho que se o cara não... Se a gente não tivesse usado essa tática de um construir e o outro matar, a gente não ia conseguir terminar, tá bom? Isso aí vai dar habilidade de cada um também. Pode ser que você consiga fazer até isso solo. Que eu acredito que vai ser muito hardcore pra fazer solo, sabe? Olha aí, ó. Quase que a armadura vai pro pau. Olha quanto ficou ali o dano. Mas a gente concluiu e conseguiu pegar a armadura. Eu acredito que eu não gastei duas horas pra fazer isso, tá? Jogando meio direto aí. Galera, se vocês quiserem pegar de forma rápida, é só usar essas dicas aí que vocês vão conseguir fazer rapidamente aí, tá? Não vão perder tempo. Porque se você for usar os passos aí na missão, for toda hora ir lá na missão e jogar missão, vai jogar em missão muito difícil. Muitas vezes vai falhar e vocês vão demorar tanto bom pra conseguir pegar o carboneto. Então, fica a dica aí. Se vocês quiserem fazer, usa esse método aí que vocês vão conseguir pegar sem problema e rapidamente, galera. Então era isso, galera. Espero que o vídeo ajude vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.